A visão é trágica, meninos e meninas tontos, embriagados Perambulando nas esquinas da nossa cidade Perambulando nas esquinas da nossa cidade A gente finge que não vê Todos fingem não vê Todos fingem não vê A gente finge que não vê Todos fingem não vê Todos fingem não vê Fingem não vê Meninos de rua Crianças perdidas Meninos de ruas Perdidas Gira cola Parece ser a única forma de fugir do abandono Acaba com a fome Simula conchego Acaba com a fome Se muda carinho Pior que assistir essas cenas É sentir A lenda são duas pessoas Tontam poucos que tentam fazer alguma coisa Fazer alguma coisa A lenda são duas pessoas Se muda carinho A flashback A lenda são duas pessoas Se muda carinho A lenda são duas pessoas A gente finge que não vê Todos fingem não vê Todos fingem não vê A gente finge que não vê Todos fingem não vê Todos fingem não vê Meninos de rua Crianças perdidas Meninos de ruas Perdidas Meninos de rua Crianças perdidas Meninos de ruas Perdidas Até quando Vamos ficar De braços cruzados Olhos fechados Meu Deus Sem nada a fazer Braços cruzados Olhos fechados Sem nada Sem nada a fazer Música 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 A CIDADE NO BRASIL